O que que tem de zap pra você? O que que tem? Ah, uma família deitada na... Maiara Viega, família todinha. Só a menina. Olha o tamanho, ó. Pela idade, eu digo, ó. Um de 14, um de 15, um de 13 e um de 7. Pode somar se não é. Eu que conheço o menino mais do que tu imagina, ó. Eita coisa boa, né, não? Olha, eu quero mandar aqui um abraço. Olha, na... Vamos ver, ó. É, mas antes eu quero mandar um abraço para meu amigo Tito. Olha esse... Olha aí, ó. O que é isso aí? Santa Cruz, rapaz. Olha a galera do Santa Cruz. Erisson Marinho, ó. Os menininhos já estão mudando o dente, né? Pra ficar bonitinho os dentes, né? E o papai com os nenenzinhos, né? Eita, a difusora é linda, cara. Olha, eu quero mandar um abraço pro Tito, né? Nós estamos viabilizando uma parceria aqui com a nossa Água Livre de Bactéria. Tecnologia Europa. Reduz o cloro, retém partícula, elimina 99% dos micro-organismos causadores de doenças como diarreia, hepatite, cólera e leptospirose, né não? Você vai lá na Europa, Europa, Tito Europa, né não? É muito legal você ver lá na Avenida dos Africanos, na Avenida dos Africanos, você vê lá o novo distribuidor, que é o meu amigo Tito, né? Você vê o meu amigo Tito aí com o telefone é 3084-4446-383-5665, né não? 383-383-5665, é a água sem bactérias, né não? Né não? Vamos transacionar? Joga no ar, vamos lá! Ora, antes de chamar o transacionante, quem é essa daí? Adoro o seu programa, né não? Mas não colocou o nome, né? Tem que colocar nome, querida. Lá o nome é o nome, vamos lá, vamos transacionar, vamos lá. Eslovenha é a casa do salto de esqui. Confira só. Com mais de 70 morros pelo país, o salto de esqui é o esporte nacional da Eslovênia. Em Planica, no noroeste, competidores audaciosos voam a 250 metros de altura. O céu é o limite. A Eslovênia é um país pequeno, mas temos Planica. Os outros não têm nada parecido. Esta é a nossa força. Construímos este trampolim com o objetivo de nos levar adiante e todos sabem que não vamos parar. Há saltos de 200, 300, 400 e até de 900 metros. O sonho de toda criança eslovena é competir em Planica. Desde os anos 1930, os recordes têm sido quebrados aqui, com o design dos montes sendo atualizados continuamente em busca de saltos maiores. Muitas estrelas do futuro aprimoram suas habilidades nesta escola aberta em 2004. Muitos dos membros do time nacional, eu diria 90% deles, passaram pelo nosso programa. Entre eles está a Ziga, que começou a saltar com 5 anos de idade. No começo era uma brincadeira para mim, eu soltava em casa, no jardim. O que me atraiu para este esporte foram características como a adrenalina, velocidade e a alegria da sensação de voar. Um novo recorde foi batido recentemente por um austríaco na Noruega. Mas Planica vai sediar a última rodada da Copa do Mundo e a Eslovênia espera que o Ski Jumping volte para casa. Legal! Cadê a nossa Espuma Flex, não é não? Espuma Flex tem loja na Cidade Operária, na Coab, em vários municípios do Maranhão, viu? A nossa Espuma Flex, não é não? Um grande abraço ao meu amigo Antônio Costa Araújo, a dona Marilene, essa galera linda que faz a Espuma Flex os colchões mais confortáveis do Maranhão, não é não? E as nossas Casas Vidal, são 50 anos de história, a Casa Vidal, né? Casa Vidal sempre conosco, bolsas, malas, sacolas, perfumes, rádios, não é não? Aquela caneta que você escreve o nome de quem você ama para dar de presente, não é não? Muito legal! E a nossa Internacional, né? A nossa Internacional Marilene, que foi pioneira e líder no Maranhão, hoje está na Bahia, em São Paulo, Rio de Janeiro, não é não? É a história linda da Internacional Marítima, a Grupa Atlântica, não é não? Cadê o João de Deus? Cadê? A Andréia, a namorada Vanessa, é? Ah, tá zap que não para, não é não? Rapaz, não para zap, me reto mesmo aqui, não é não? Isso é muito legal! Vem cá, você quer que eu chame o que agora? Você quer que eu chame? O que você quer que eu chame aqui? Deixa eu escolher, peraí! Ah, eu vou mostrar essa do governo brasileiro, eu acho mais interessante, vamos lá, ó! Ó, o governo brasileiro reduziu nessa quarta-feira, que foi ontem, de 1% para 0,5% a projeção de crescimento do BIP para 2017, mas vilumbra uma progressiva recuperação econômica. Graças a Deus! Joga no ar, vamos lá! A economia brasileira deve apresentar crescimento de apenas 0,5% este ano. A estimativa do PIB, a soma de tudo que é produzido na economia, e um indicador da atividade econômica, foi apresentada pelo Ministério da Fazenda. A projeção está próxima da esperada pelo mercado financeiro, que estima a expansão do PIB de 0,48% este ano. Em 2016, o PIB teve queda de 3,6%. Para o ano que vem, a estimativa de crescimento de 2,5%. O Ministério da Fazenda também atualizou as estimativas para o PIB na comparação entre trimestres. A projeção é que o produto interno bruto vai crescer 2,7% no quarto trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2016. O número representa uma melhoria em relação às declarações anteriores do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Em janeiro, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, Meirelles tinha afirmado que o PIB chegaria ao quarto trimestre com expansão de 2% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado.